Fala galera, aqui eu falo João Pedro E estamos aqui em mais vídeo de polícia Juntos com meu pai E aí pessoal Tamo aqui junto E eu sou a polícia E vai lá preso Ai meu Deus do céu, já começou me batendo Vai preso Onde que é? Aqui? É aqui em cima? Não, entra ali Não precisa me bater Ai ai Ó, eu vou lá fora E você dorme Deixa eu ver se você está até dormindo Dorme, dorme Ai não precisa me bater Que dor na cara Agora, tá doido Policial brabo Amor de Deus Só porque eu fiz uns negocinho Errado aí, me prendeu aqui Eu sabia Eu queria que você ia fugir Eu não ia fugir Ai ai Eu não ia fugir Eu juro pra você Vamos lá fora, vamos É, mas por que? Pra tomar um sol quente Não tem sol, tá de noite? Eu não queria Deixa eu dormir Deixa eu dormir Deixa eu pegar minha cama ali Opa Pegar o que? Uma arma aqui pra apontar pra você Vai apontar, eu vou fugir Rapaz Vai apontar muito Deixa eu esconder aqui Que lindo Ai, já está me batendo Rapaz Pelo amor de Deus Ai, ai Vai me matar Vai me matar Vai me matar Vai lá Vai pra cadeia Ai, que que mudou do céu Ai, ai, ai Ai Tá, eu vou voltar aqui Pera aí Ai, não precisa me bater Já te falei Oi Que que você está fazendo aqui dentro, rapaz? Sai daqui Sai daqui Não, eu vou dormir aqui com você Você está doido, rapaz? Não quer dormir com você não Você soltou pum, João Pedro? Esse policial é podre Eu vou sair daqui Tá doido, rapaz Quando sair o fedor Eu vou Quando sair o fedor Eu entro naquela cela lá Não, o que que é isso? Tá fedendo Eu não vou Tá fedendo Tá fedendo Nossa, que carniça Pelo amor de Deus Que carniça está aqui nessa sala Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Olha Nossa, ainda bem que essa flor está dando Ai O que que você está fazendo aqui de novo, policial? Eu 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 perdi Ai, meu Deus do céu Eu que abri a flor Tá, deixa ela comigo Dorme Dorme Aí Acordamos Sai daqui Sai daqui, policial Deixa eu pegar minha Minha E deixa eu Ó, eu que mando aqui, tá? Tá, mas é que deixa eu dormir Vamos lá fora, vamos 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 Eu estou mandando Tá, mas que jeito que eu vou com essa cama aqui? Ó Aí Vambora Pode sair aqui, né? Não Onde que é pra mim ir? Fica aqui Vem, me segue Vamos tomar um banho aqui Uh, que gostoso Esse policial é bonzinho demais Olha que gostoso Uh, vida boa Ai Uh, vida boa Vamos voltar pra cela? Aí já, tomei banho? Uhum O que que é esse monstro aqui? Não é monstro Ele tá afetado Porque hoje é natal Ih, esse negócio Vai, volta pra cadeia Ai, ai E o que que é isso aqui? Eu quero um robô desse Não Pode, pode pagar Pode pagar Você não tem dinheiro? Eu também não tenho Então Devolve Devolve Ele matou Ele matou Onde que é a cadeia agora, senhor policial? Eu perdi até o policial Oh, caramba Prisioneiro Cadê? Cadê? Você me matou? Quer saber? Eu não vou voltar pra cadeia Coisa nenhuma Ai, meu Deus do céu Ele me viu Ele me viu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Volta pra cadeia Onde que é a cadeia? Aqui, ó Me segue Eu vou até olhar pra trás Vai, eu não sei onde que é Cadê esse homem, cara? Ai Opa É aqui? Não Deixa eu ver É aqui, ó Não Não, não é aqui não Eu quero aqui Olha, tem um tapete bonito Olha, tem coisa bonito Ai, ai Deixa eu pegar esse tapete Então e pular Na prisão Vai Eu nem lembro onde era a prisão também Que bom Por quê? Porque aí eu não vou preso Ai, ai, eu tô brincando Vem aqui Vem aqui Onde é? Ah, é aqui, ó Ah, ele acha o show Que coisa Aqui Ai, meu Deus Abre pra mim, né? Oh, muito obrigado Ai, lá vai eu nessa vida Ai, lá vai eu nessa vida Eles quebraram Eu posso fugir por aqui? Não Não dá, né? Não Ai, o que você fez com a minha cama Ô, prisioneiro Aqui Tô nova cama Eu vou dormir no chão Aham Tô nova cama Tá ficando duro Ficar preso aqui Ai, eu dormi no chão E as costas Vou sentir dor nas costas Eu vou lá pra cima Tá Gente, o que eu vou fazer com esse negócio aqui agora? Eu vou procurar uma cama Eu vou procurar uma cama pra mim Procurar uma cama Eu vou fugir, rapaz Eu vou procurar uma cama Ai, quem tá me batendo? Mas, ó, esse homem Esse homem Não deixa eu fugir Eu vou ficar preso aqui Eu desisto Eu desisto Tchau, amiguinhos Tchau, tchau, tchau Você que tá vendo o vídeo Eu desisto Tchau Tchau, gente